Seus filhos, pra amizade a comunhão Cegos vindo, seus filhos, pra amizade a comunhão Pai, meu Deus, enteiramente na visada comunhão Tá só recebendo as almas que seus devotos nos dão Tá só recebendo as almas que seus devotos nos dão É o menino Deus nascido Colocada em seu ando Vai levar as almas santas Aos pés de nosso Senhor Vai levar as almas santas Aos pés de nosso Senhor